Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planalto, seu canal de Magic The Gathering E hoje eu estou aqui para um vlog rapidinho para falar com vocês algumas coisas sobre o canal E também dividi uma notícia muito boa com vocês galera, uma coisa que eu consegui conquistar essa semana Que me fez muito feliz e eu gostaria aqui de dividir com vocês isso Que é o... eu fui campeão do top 8 de draft da Liga Magic É isso aí, para quem está seguindo o canal aí há algum tempo e quem me segue aí nas redes sociais Instagram, no Facebook, quem cola lá na página do Facebook do Diário Planalto Sabe que eu tenho participado do Circuito Liga Magic Se você não sabe o que é o Circuito Liga Magic, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Circuito Liga Magic E como que está sendo essa oitava temporada do Circuito, eu vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada Eu estou participando do Circuito e eu estou participando na Cards of Paradise A loja parceira aqui do canal, loja que me convidou mais uma vez para participar desse torneio O torneio foi muito bom, foram 5 rodadas de classificatória para o top 8 E eu consegui participar das 5 rodadas Eu queria falar um pouco como foram essas 5 rodadas, como foi a experiência de jogar lá na Cards of Paradise E também tentar passar algumas dicas para vocês Eu sei que tem uma galera que acompanha o canal que está jogando o Circuito Liga Magic Ou uma galera que está afim de jogar Então eu vou dar algumas dicas falando um pouco melhor sobre o Circuito para vocês Falando sobre a Cards of Paradise, foi muito bom o ambiente lá Porque são todos jogadores, apesar de terem alto nível O clima de companheirismo, de cumplicidade, de amizade lá é muito grande Então é um lugar onde você se sente bem para jogar E isso que me incentivou a estar participando do Circuito Liga Magic lá Eu consegui na última temporada, na sétima temporada, também me classificar para a final Só que foi através de um regular, numa loja que eu jogo aqui perto de casa Que também é muito boa E dessa vez eu tive uma nova experiência de jogar em uma outra loja Então eu fui bem nas 5 rodadas Eu consegui ganhar duas dessas 5 E uma outra eu fiquei em terceiro lugar E outras duas eu fiquei em quinto e uma em oitavo Mas consegui se regular, né? O mais importante quando você joga o Circuito Liga Magic, para se classificar para o top 8 É você ser regular E tudo depende também da loja que você joga Tem lojas que você vai jogar que vão ter muito mais jogadores do que outras lojas Na Cards of Paradise tinha uma média entre 8 a 12 jogadores O que é o ideal para se fazer um draft, né? Mas se você estiver jogando o Standard ou o Modern Pode ser que muitos outros jogadores vão estar ali disputando essa vaga Como é que é? Depois dessas 5 rodadas, os 8 melhores jogadores, os 8 mais bem classificados Eles vão para um top 8 final, onde vai ser disputada a vaga Os dois finalistas ganham a vaga e o campeão ganha um kitzinho aqui Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco O draft, ele é um tipo de jogo muito peculiar dentro do Magic Eu já falei aqui em vários outros vídeos que eu amo jogar o formato limitado Para mim é o melhor formato, tanto selado, né? Que aí o formato que é o pré-release Quanto o draft que, apesar de eu gostar muito Eu acho bem mais difícil de você jogar o draft Você tem que ter bastante estudo E vou dar algumas dicas daqui a pouco também Sobre o que eu fiz para estudar melhor o draft Principalmente porque a gente pegou justamente uma transição Foram duas etapas com o draft de Eldritch Moon, de Lua Arcana Que era um draft onde tinha dois boosters de Lua Arcana e um booster de Nistrad E foram duas rodadas que eu me saí muito bem Porque eu já tinha o costume, eu já conhecia muito bem as cartas A temporada dessa edição já estava rolando há bastante tempo Então eu já sabia quais eram as cartas boas para o draft Quais eram as bombas, quais eram os tricks E já sabia os arquétipos muito bem feitos na minha cabeça Então, na primeira rodada eu fiquei em terceiro E na segunda eu fiquei em primeiro Só que logo quando eu entrou o Kaladeste Eu senti uma grande dificuldade Porque eu ainda não conheço os arquétipos Os arquétipos de Kaladeste não são tão claros Quanto os arquétipos do último bloco Por exemplo, no último bloco nós tínhamos os arquétipos dos humanos Dos espíritos, dos Eldrazi Então, dos lobisomens, vampiros Nossa, muitos arquétipos e muitos arquétipos claros Agora em Kaladeste a gente tem alguns arquétipos Mas não são todos voltados em cima de arquétipos tribais Então nós temos arquétipos de energia agro Temos arquétipos de energia combo Temos uns arquétipos mais controles Cara, são arquétipos, na minha opinião Muito mais complicados de você jogar em cima Então demorou um tempo para que eu pegasse Eu utilizei muito duas formas de estudo que eu tive Foi assistindo muitos vídeos, principalmente da Channel Fireball De draft Cara, se vocês vão jogar draft Vocês precisam conhecer melhor Estudar melhor Kaladeste Assistam os vídeos do Luiz e Scott Vargas Tem no canal deles na Channel Fireball Tem na página deles também São muito bons os drafts deles Apesar do que o Luiz e Scott Vargas Ele é um cara muito sortudo Muito sortudo Se vocês assistirem os vídeos vocês vão entender o que eu estou falando Mas é muito bom para você entender Porque você vê pelos comentários Quais cartas são boas, quais são ruins E óbvio também Ler artigos é sempre muito bom Conhecer a coleção é essencial Então isso tudo me ajudou a chegar no top 8 Eu me classifiquei em segundo Acabei passando em segundo lugar E o top 8 foi bem tenso Porque só tinha galera boa mesmo Galera casca grossa E eu acabei dando muita sorte Não vou dizer que foi pura e simplesmente competência minha O meu draft foi bem ruim Eu optei por apostar No arquétipo que eu já tinha me dado bem duas vezes Que era um arquétipo mais agro Verde e vermelho de energia Tentei botar uma coisa bem agressiva Mas eu não consegui as cartas que eu queria Que eu precisava Eu acabei chegando no último booster E vendo que eu tinha poucas cartas para jogar em si E acabei tendo que pegar mais uma cor Que era branca A branca foi uma cor que abriu para mim várias possibilidades Como duas remoções muito boas Que é aquela captada pelo consulado Algo do tipo Que você encanta a criatura A criatura não pode tacar Ela quer nem tripular veículos O que é o mais importante dessa remoção Essa remoção é muito boa Eu peguei duas dessas E também peguei duas remoções verdes Que é que você bota um marcado mais um mais um Na criatura alvo E ela briga com a do seu oponente Então são remoções muito boas Você além de inflar a sua criatura Você remove a criatura do oponente E acabei jogando com essas três cores A princípio eu tinha duas correções de cores Que eram um prisma Aquela carta que você paga Quando ela entra Você compra uma carta E você paga um Você adiciona uma carta Vira ela Adiciona uma cor Qualquer cor Só reserva de mana E tinha também um carrinho Aquele que é 5-5 O carrinho 5-5 O tripula 3 Que você vira Ele é custo 3 Você vira Adiciona uma mana de qualquer cor Então pra mim estaria tranquilo Mas já vi nos primeiros jogos Que o prisma Era até interessante Mas o carrinho Não estava me ajudando muito Além dele não vir na mão Quando vinha Não era tão interessante assim Pela curva do deck Mais interessante na curva 3 Era abaixar a criatura Eu acabei tirando E indo na raça Foi o Naya Um deck vermelho Verde e branco Onde o verde O branco Estava bem equilibrado em cores E o vermelho um pouco menos Eu também peguei duas remoções boas Do vermelho Então acabou que Eu não fiquei com muitas criaturas Eu acho que a média de 15 criaturas É apenas uma bomba O tigre 4x4 Atropelar Que você paga 2 energias Ele ganha mais 2 De mais 2 E meu deck gerava muita energia Porque todas as criaturas do branco Verde e vermelho Geravam energia Então era muito interessante Essa era a carta geralmente Que finalizava o jogo E o resto era Segurar o jogo Fazer as remoções E tentar sempre ter mais criaturas Do que meu oponente E eu tinha algumas criaturas com evasão Que elas batiam com voar Então ajudou bem O primeiro jogo foi tranquilo Acabei vencendo 3x0 Mas tranquilo assim Entre aspas Porque na verdade O fator sorte entra aí Quando por exemplo O meu oponente zicou E eu quase todas as rodadas Eu tive zicas muito grandes A rodada que eu fiquei em oitavo Pô foi a pior de todas Mesmo draftando com duas cores Acabei assim Ou as vezes vinha muita lende Ou as vezes não vem as lendes Que você precisa Mas isso é do Magic Né galera Isso é do jogo A sorte é um dos fatores do jogo E acabei nessa final Tendo a sorte ao meu lado O jogo da semifinal Foi o mais tenso de todos Onde eu saí perdendo No top 8 Quem tá mais bem classificado Escolhe quem começa E é melhor de 5 Ou seja Você precisa vencer 3 Pra poder passar adiante Se você perder Você é eliminado E eu comecei perdendo A semifinal Eu consegui virar Pra 2x1 Ele empatou Ficou 2x2 E aí no final Eu consegui ganhar De 3x2 Numa mão bem agressiva E deu tudo certo Os draws que eu precisava dar Eles vieram E aí foi tudo bem No final A gente splitou No caso Dividimos o prêmio Eu e meu grande camarada Elker Elker Que vocês já conhecem bem Porque ele já apareceu Aqui no canal Algumas vezes Fazendo um deck De decks muito interessantes Ele que fez a deck deck Do reservatório Do Ether Aquele deckzinho Storm Que muita gente curtiu Que eu sei E em breve Eu vou trazer mais deck decks Com ele Porque o Elker Ele manja muito De deck build Só que as deck builds dele São sempre deck builds Diferenciadas Com Inconditions Diferenciadas São coisas muito interessantes E logo logo Eu vou trazer Pra vocês Mais alguns deck decks E gameplays Dos decks dele Enfim Nós dois conseguimos A classificação Nós dois Vamos pra São Paulo No que vem É muito bom Porque o Elker É um grande camarada Imagino que vai ser bom Pra gente poder também Treinar junto E é isso aí Eu tô muito feliz Cara Vocês não tem noção De como foi importante Ganhar isso aqui pra mim Pode ser uma coisa assim Sei lá De repente Você que tá vendo aí Eu sei que tem muito Jogador iniciante Mas algumas pessoas aí Que tem bastante tempo No match Que de repente Já ganharam Muitas outras coisas Mas eu só tô Num ambiente competitivo Há um ano Há menos de um ano Eu tô num ambiente competitivo Eu já consegui uma vaga Pra jogar final Lá em São Paulo Eu agora Pô É Consegui ganhar Esse troféuzinho Essa premiação Entendeu Nesse draft E Fora outras coisinhas Que eu tenho Conquistado também Isso dá um ânimo E Pô É muito bom Porque você Continua querendo Aprender Continua querendo Melhorar E evoluir Cada vez mais Falando um pouco Sobre o kit Pra vocês Darem uma animada aí Quem tá jogando Ou quem ainda não tá jogando Além do troféu Pro campeão Você vai ganhar Uma bolsa Do circuito Pouco chamativa Pra galera ver Bem que você foi campeão Esse aqui é o playmatch Se eu não me engano O playmatch Ele tem uma arte exclusiva Esse espírito aqui Galera Foi feito pelo Tonelada Studio Então é o playmatch Esse playmatch Eu não vou ficar com ele Esse playmatch Vai pro Elker Entendeu Porque ele merece O cara Pô Joga muito Joga demais Mandou muito bem Além disso Vem um squeezezinho Uma garrafinha Que eu nem abri ainda Pra dizer a verdade Circuito Liga Magic Caraca Garrafinha show de bola Circuito Liga Magic Temos muitas fichas Só algumas fichas Fichas de espírito A mesma arte do playmatch O espírito principal Do playmatch Então algumas Muitas fichas de espírito Tem um bloquinho De anotações De vida Do circuito Esse aqui Eu ganhei um lá em São Paulo Quando eu joguei a final E a canetinha do circuito Também Que também tem uma aqui Uma ou duas Que eu ganhei lá na final de São Paulo Então cara Isso já é o bastante Pra motivar Você a jogar Esse torneio Se você Não tá ligado ainda No torneio Circuito Liga Magic Dá uma olhada No carto que eu botei aqui Falando sobre o circuito Se você não sabe Onde jogar Não sabe se na sua cidade tem Se na sua loja tem Você dá um pulo Lá no site Da Liga Magic Eu vou deixar o link Aí na descrição Você dá uma olhada Quais são as lojas Participantes mais próximas De você Se não tiver nenhuma loja Participante Você pode pedir Trocar uma ideia Com o lojista Pra ele entrar E fazer parte Já são mais de 100 lojas Participando do circuito Liga Magic Ou mesmo você Pode mandar um e-mail Diretamente lá Pra galera organizadora E tentar organizar isso De repente você mora No interior Não tem loja Mas você tem Uma comunidade aí Legal de jogadores Que gostariam Cara Tem gente de muito lugar Do norte ao sul do país Mato Grosso Mato Grosso do Sul É muita galera Inclusive eu encontrei Um paraguaio Na última final Da sétima temporada Lá no circuito Liga Magic Então não dá mole Um torneio muito maneiro Ele tem três formatos Que é o Modern E o Standard E o terceiro Ele geralmente Ou é Draft Ou Selado Ou Legacy É um dos três O terceiro formato Mas é Modern Standard E o terceiro Eu fiquei aberto Na Cards of Paradise Esse foi Draft E foi o que eu consegui ganhar O Draft Quando você ganha O Selado Ou o Legacy Na final Você escolhe Se vai jogar O Standard Ou Modern Eu provavelmente Vou jogar o Standard Na final Que é o formato Que eu jogo Mas eu estou querendo Muito, muito Começar a jogar O Modern Então Talvez eu ainda participe De algum Outro formato Ainda tentando Ganhar mais uma vaga Ou no Standard Ou no Modern No Modern Acho que vai ser bem difícil Como eu ainda não estou Jogando muito Mas quem sabe Tentar ganhar mais uma vaga Para talvez Tentar jogar as duas finais O ano que vem A próxima final Da oitava temporada Vai ser A final Standard No Sábado E a final Modern No Domingo Ou seja Valendo no total De 10 mil Em cada dia No total 20 mil Em premiação E você pode disputar As duas Cara Absurdo 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 Muito bom Muito bom Então é isso Só mais alguns recadinhos Nós chegamos já A mil inscritos Eu falei que ia fazer um sorteio Quando chegasse a mil inscritos E vocês me ajudaram bastante A gente já está chegando A quase 100 A quase 1100 inscritos Eu vou fazer um sorteio Irado Estava esperando só Um detalhezinho Que eu quero sortear Uma parada muito maneira Para vocês E esse detalhezinho Já foi finalizado Eu estou além disso Tentando Algumas outras Alguns outros produtos Também Porque vai ser um Um sorteio muito bacana Vocês vão curtir Vai ter play match Vai ter produto selado Vai ter Essa outra surpresinha Para vocês E eu vou tentar conseguir Ainda mais coisas Então Até o final do mês Ou no máximo No começo de novembro Eu vou fazer esse sorteio Para vocês Então fica ligado Nos ajude também Deixando aí Seu feedback Tem muita galera aí Que já Que entrou no canal Há pouco tempo E já está Trocando uma ideia Com a gente Falando o que está achando Pedindo coisas Nós estamos cobrindo Vários eventos Galera Estamos sendo chamados Para cobrir vários eventos O que é muito bom Porque eu não quero Só mostrar esse lado Competitivo O lado do jogo Eu quero mostrar Muito o lado da comunidade O outro lado Do Magic Né galera E cobrir Esses eventos Cobrir Dar voz à comunidade Eu acho muito importante É isso que eu mais quero Um dos eventos Que eu cobri recentemente Foi o Alpha Legacy Que a gente fechou Uma parceria aí Mandar um grande abraço Para o Marajá Um camarada muito bacana A gente cobriu O Alpha Legacy Lá na loja Magic Story Brasil Na Tijuca Aqui no Rio de Janeiro Foi show de bola O suporte muito bacana Lá do Max Mandar um abraço Para o Max também E nós Esse evento É um evento Que acontece pelo menos Uma vez por mês E nós pretendemos Cobrir Passar a cobrir esse evento Agora que a gente fechou Essa parceria Então vai ter streaming Sempre aqui no canal Você que curte Legacy Cara Ou você que quer De repente não joga A gente sabe que é um formato Pô caro Mas quer acompanhar Quer ver como é que é O Legacy não tá morto Tem muita gente que joga Então fica ligado no canal Compartilhe o canal Com seus amigos Se você tem algum amigo Que não conhece ainda Tragam mais pessoas aqui Para a gente poder crescer O nosso Nossa comunidade E assim a gente poder trazer Cada vez mais coisas Eu quero fazer mais sorteios Eu quero poder Dar o retorno para vocês Aquilo que vocês estão me dando Como audiência Então quero dar Isso para vocês De outras formas Não só com o conteúdo Então é isso aí Eu quero agradecer muito Muito a todo mundo Que vem dando suporte ao canal Todo mundo Aos amigos Aos colegas As pessoas que vem Mandando mensagem Dando dicas Coisas que querem ver no canal A gente tem muita novidade A vir por aí Até o final do ano Muitas coisas depois vão vir Então se você Ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Para não perder Nenhuma novidade Nenhuma dessas novidades Iradas que vão vir Não perder os sorteios Que estão por vir E tem um sorteio ainda Que eu tenho que fazer O resultado Que é o sorteio Dos dois boosters De sombras e Nistrad Que está em um dos vídeos aí Eu vou botar o cartão aqui Para facilitar vocês também Se vocês quiserem participar Desse sorteio É só vocês deixarem Um comentário Nesse vídeo aqui Que eu vou botar no cartão agora Eu vou fazer esse sorteio Ainda no final desse mês Entendeu? E provavelmente O sorteio de mil inscritos No começo do mês que vem Então Vou ficando por aqui galera Muito obrigado Fico muito feliz Por poder compartilhar Essa alegria com vocês Compartilhar essas novidades Com vocês do canal Fico muito feliz Com o feedback Se você está curtindo aí Deixe o seu like Se você quer deixar Alguma ideia Alguma sugestão Deixe uma mensagem Aí embaixo E vamos trocar essa ideia Beleza? Então vou ficando por aqui Até mais Valeu! Tchau! 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 Tchau!